Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. O Vamburgo é uma cidade gaúcha, localizada na região metropolitana de Porto Alegre. Com cerca de 250 mil habitantes e 223 quilômetros quadrados de área, o desafio de integrar toda a rede de saúde era grande. O maior desafio para a Secretaria de Saúde sempre foi a integração dos seus serviços, que se encontram espalhados pelo município desse tamanho, fazendo o registro do atendimento do paciente, independente da unidade ou do serviço de saúde que ele se dirigisse. Então o grande desafio do município era achar uma solução nesse processo de informatização que contemplasse isso, que conseguisse fazer o registro do atendimento no único sistema, numa mesma base de dados, atingindo o grande sonho de consumo da Secretaria de Saúde, que era o prontuário único do paciente. Todos os agendamentos são registrados no sistema e confirmados assim que o usuário chega na unidade. O prontuário médico disponibilizado no sistema permite o acesso ao histórico de atendimentos anteriores do paciente. No mesmo sistema, podem ser emitidas novas requisições, receituários, atestados e comprovantes. O uso do sistema proporciona maior comodidade ao usuário do SUS, proporcionando a marcação de exames e a retirada de medicamentos na própria unidade. O sistema ajuda a controlar todos os atendimentos, evoluções, fica tudo num local só. A falta de pacientes que fazem pré-natal, por exemplo, que é um acompanhamento que tem que ter mensal. Se eu percebo que a paciente não está vindo, eu vou lá no prontuário, consigo ver o que aconteceu. O acesso é muito fácil, muito rápido, para ter informações inúmeras, vacina, medicação que está retirando na farmácia, consulta até em outra unidade, pronto atendimento, hospital, a gente consegue ver tudo no mesmo local. Com o controle de estoque propiciado pelo sistema, foi possível descentralizar o atendimento da farmácia central. Através deste módulo, é possível o acompanhamento da trajetória de todo o material, diminuindo o desperdício através do controle do vencimento e mantendo estoque mínimo em todas as unidades. O uso racional da medicação foi um grande benefício para o cidadão e para a gestão. Com a facilidade de retirar a medicação como era antes do sistema, em que o cidadão se dirigia a uma, duas, três farmácias nas unidades de saúde e retirava o mesmo medicamento várias vezes, criando um estoque na sua casa, fazia com que ele se automedicasse também e não naquela posologia que o médico havia prescrito. O sistema, como ele calcula a quantidade de medicamentos que tem que ser distribuído para o cidadão, então ele vai ter exatamente a quantidade disponível de medicamento para o uso dele durante aquele tratamento. E com isso, para a gestão, foi o benefício de poder atender com o mesmo número de medicamentos uma maior quantidade de cidadãos. A partir do momento que houve o ingresso do sistema no município, nós qualificamos ainda mais a nossa estrutura porque integramos todas essas unidades e aí possibilitamos que qualquer usuário de Novo Hamburgo aplique uma vacina num posto de saúde e imediatamente no setor de imunizações a gente já sabe quem foi a pessoa vacinada e qual a vacina que foi administrada. No momento que tu tem esse controle de doses distribuídas na rede, tu pode otimizar mais esse produto, tu pode remanejar doses para uma unidade onde está tendo um fluxo maior e com isso tu qualifica o teu serviço e promove a saúde do município de Novo Hamburgo. Todo o processo de análises clínicas também é automatizado, desde a coleta do material, processamento das análises e elaboração do laudo. Assim que o laudo é concluído, ele é liberado no prontuário do paciente no sistema, evitando o deslocamento do usuário e economizando custos de impressão. Confiança e agilidade. Hoje a principal função do laboratório de patologia clínica é garantir a agilidade, confiança e qualidade no resultado, porque 70 a 80% das decisões médicas são baseadas em resultados laboratoriais. E o sistema veio para qualificar todo o processo do laboratório, com agilidade, confiabilidade e principalmente segurança nas informações. Os pacientes conseguem fazer a coleta nas próprias unidades, a própria unidade já cadastra e isso cai direto no nosso sistema, a requisição. E na rede hospitalar, aqui dentro do hospital, o paciente, o médico, ele tem acesso direto ao resultado também pelo sistema. E isso trouxe uma agilidade muito grande para os exames de urgência e emergência, porque hoje todo o processo do laboratório, ele é informatizado. Quando o usuário chega para solicitar o atendimento, já é possível saber quantos pacientes aguardam a triagem. A enfermagem chama o paciente através do sistema. O painel de chamadas indica para onde ele deve se dirigir, enquanto outro painel exibe informações extraídas do sistema e outras informações relevantes da rede de saúde. Após a triagem, as informações da classificação de risco são inseridas no sistema, permitindo que o médico acompanhe o tempo que cada um aguarda, permitindo que todos sejam atendidos no tempo adequado. Facilita bastante o nosso atendimento, porque a gente tem acesso às evoluções anteriores, às medicações em uso do paciente, às doenças crônicas, então o atendimento fica melhor, mais objetivo, eficiência na questão do tempo. A gente consegue fazer em menos tempo aquilo que a gente faria sem o sistema e muito mais tempo, ou às vezes nem conseguiria fazer sem o sistema. O paciente que demanda atendimento rápido, está com uma dor intensa, uma cólica renal, é muito rápido. Às vezes os médicos acham que isso vai prolongar, vai deixar o atendimento mais longo, mas não, é mais rápido. Ao atender o paciente pelo sistema, o médico de dentro do posto de enfermagem solicita para os setores responsáveis medicações, dietas, exames e avaliações de outras especialidades, agilizando o atendimento. Em relação à prescrição eletrônica, ele divide por itens, então é um programa de fácil compreensão, fácil utilização, dieta, as prescrições dos medicamentos, exames laboratoriais, exames de imagem que foram solicitados. Às vezes, muitas vezes o paciente chega inconsciente, a gente não tem um familiar para coletar a história do paciente, e o programa em si a gente consegue coletar, se o paciente já teve um atendimento, a gente consegue ter um histórico detalhado desse paciente em consultas prévias. Em todas as vezes que nós fazemos a prescrição de uma medicação, essa medicação é diretamente de uma conexão estabelecida com a farmácia, por exemplo, toda vez que a gente prescreve o site, a farmácia a gente tem acesso à nossa prescrição médica, e solicitação de exames em si, contato com o laboratório, facilitando o tratamento e a abordagem ao paciente. Na Secretaria Municipal de Saúde, foi montada uma equipe de informática que auxilia os usuários do sistema, viabiliza a implantação do sistema em novos serviços, monitora o uso do sistema e a disponibilidade dos links de internet, e trabalha em conjunto com os profissionais da saúde para o aperfeiçoamento do sistema. O sistema virou uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de gestão, porque para mim é extremamente importante poder conhecer o perfil do usuário, qual é o território que tem mais diabéticos, hipertensos, ou até mesmo a questão da obesidade, qual é o território que tem maior demanda para a nutrição. Então essa demanda eu consigo medir através do sistema e eu consigo trabalhar com a equipe, eu consigo colocar a nutricionista com mais carga horária em um determinado território, talvez reajustar algum outro território que não tenha tanta demanda. Então facilitou muito o nosso trabalho, potencializou, na verdade, a política de alimentação e nutrição no município. A utilização do sistema informatizado na saúde para o registro, através de pontuários, tem sido uma sistemática fundamental dentro do trabalho do Comitê de Combate à Mortalidade Infantil. Através dos pontuários, nós podemos acessar o histórico das crianças, desde que ela está na barriga da mãe, desde a gestação, até informações até de antes, às vezes, da mãe engravidar. Para o Comitê, quando se trata de investigar as situações de óbito infantil, todo esse histórico é importante. Tem nos dado maiores dados, maiores condições de precisar essa análise. Tudo isso vai subsidiar intervenções, ações futuras de prevenção. O uso da tecnologia aplicada à saúde, com certeza, vai potencializar tudo aquilo que uma Secretaria de Saúde, que uma rede de saúde, precisa ter para atender bem o seu paciente. A informatização da rede de saúde do município de Novo Hamburgo é um exemplo efetivo e real de como a tecnologia pode melhorar a gestão, a logística, a eficiência e a vida das pessoas. Legenda Adriana Zanotto Dessa primeira licitação, participam 20 estados e 8 municípios. A compra desses 8 mil veículos por um bilhão de reais, a maior compra já feita no setor de segurança para veículos no nosso país até hoje, representará a renovação de aproximadamente 23%, quase um em cada quatro veículos das forças policiais do Brasil. Isso quer dizer que nós estamos fortalecendo, modernizando e equipando as nossas polícias para o combate ao crime organizado e também a violência. Nós recebemos, ainda na semana passada, a visita do comandante do Exército chileno e nessa semana ainda tivemos uma série de encontros na área da defesa, no nível técnico, em Santiago. Nós estamos, nós temos uma cooperação muito importante em matéria de defesa e estamos trabalhando para acentuar o nosso intercâmbio entre as nossas marinhas. A cooperação antártica é algo particularmente precioso para nós, ainda na área da indústria da defesa e também na cooperação em defesa cibernética. A central de abastecimento do Distrito Federal recebe cerca de 25 mil toneladas de alimentos todo mês. Aqui, produtores rurais, cooperativas e associações vendem a produção no atacado e também direto para o consumidor. Muitos produtos que não eram comercializados iam para o lixo. Mas desde 2011, com a criação de um banco de alimentos que conta com o apoio do governo federal, isso vem mudando. Agora, frutas, verduras e legumes que sobram são enviados para instituições como escolas. São em torno de 30 toneladas que vão para 132 entidades e alimentam mais de 32 mil pessoas. O intuito é justamente esse, é combater o desperdício de alimentos e promover a segurança alimentar e nutricional de quem precisa. Parte dos alimentos arrecadados lá na Arceasa vem para esta creche que atende crianças da cidade estrutural que fica na periferia de Brasília. Aqui são preparados sucos, saladas, bolos e tortas com as frutas, verduras e legumes do banco de alimentos. A gente recebe bastante folhagem, às vezes vem tomate, mandioca, então assim, é o que a gente alimenta as crianças durante a semana. Essas cozinheiras são as responsáveis por preparar as verduras e legumes para que fiquem atrativas no paladar da criançada. Tudo é acompanhado por uma nutricionista. A gente trabalha muito a educação nutricional porque não adianta nada a gente estar fornecendo o alimento sem que as crianças entendam para que isso é importante para elas. São 126 crianças que ficam aqui 10 horas por dia de segunda a sexta-feira. E se tem uma coisa que ninguém rejeita são as verduras. Beterraba, salada, tomate, batatinha e purê. O apoio a bancos de alimentos como o da SEASA no Distrito Federal é uma das principais ações do Ministério do Desenvolvimento Social para evitar o desperdício de mercadorias. Hoje nós temos 220 bancos de alimentos no Brasil entre bancos públicos e privados e o MDS todo ano lança edital público de apoio à modernização desses bancos públicos seja nas obras dos bancos ou também equipamentos como câmara frigorífica de forma que esses bancos tenham maior capacidade de captar alimentos da rede de varejistas que são doados e ofertar para a rede sócio-assistencial para a população mais vulnerável. Segundo a estimativa da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação um terço de todo o alimento produzido no mundo é desperdiçado ou descartado. A Embrapa é uma das instituições que participa das iniciativas para reduzir essas perdas pela metade até 2030 como prevê uma das metas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pelas Nações Unidas. Eu tenho que ter ações conjugadas uma ação que é lá na propriedade capacitar o agricultor para fazer o trabalho dele de melhor maneira eu tenho uma ação que é mais global que é o mercado varejista entender melhor a produção agrícola e eu tenho uma estruturante que deve ser de governo que é a melhoria da infraestrutura de transporte. Reduzir o desperdício é importante também para o meio ambiente já que as lavouras utilizam água para irrigação além de insumos necessários a produção e essa tarefa pode começar por nós em nossa casa. É importante que a família brasileira ao ir ao supermercado por exemplo prepare uma lista de compra para evitar comprar aquilo que já tem em casa a parte do acondicionamento da organização do estoque tanto na dispensa como também dos laticínios dos perecíveis na geladeira também é importante e também tem um componente muito importante que é a criatividade na cozinha que a família saiba reaproveitar as sobras das refeições para que os membros da família não tenham aquela percepção de que estão se alimentando do resto de ontem da sobra da refeição. Música 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 O Colégio Batista na capital está com uma campanha de solidariedade até o final de agosto alunos, pais e toda a comunidade estão sendo convidados a doar 15 centímetros do próprio cabelo a escola virou um ponto de coleta mas também de discussão para o incentivo às pessoas que passam pelo tratamento do câncer Tivemos 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 esse momento de sensibilização Trouxemos uma mãe falando sobre a filha que precisou usar a peruca uma adolescente criança na época do câncer Já tivemos algumas alunas também com câncer Então a gente resolveu trabalhar esse princípio essa empatia essa compaixão esse olhar para o próximo As iniciantes na doação admitem que a causa nobre foi essencial para encorajar o corte de uma meada dos cabelos A primeira vez cortei meu cabelo bem curtinho pelo ombro eu tinha seis anos depois eu me arrependi no dia seguinte e peguei trauma nunca mais deixei ninguém cortar mais três dedos no meu cabelo Só que daí depois eu pensei bem é algo que para uma menina principalmente ter teu cabelo é bom porque tu se olha no espelho e vê tá, eu sou bonita eu tenho um cabelo porque eu não sei como é que é ficar careca eu não passei por essa situação O nosso cabelo está crescendo e tem gente que já perdeu e é importante para essas crianças ter o cabelo dela sabe se olhar no espelho e ver o teu cabelo mesmo que tu não ache ele bonito é importante tu se sente melhor Agora elas serão como a Lisa Vitória exemplo de quem tomou gosto por ajudar Sempre desde pequena assim quando eu corto meu cabelo eu já penso eu vou doar porque eu fico muito feliz com isso As doações serão destinadas ao Hospital da Criança Santo Antônio para a produção de perucas para as crianças e outros pacientes com câncer Celular e trânsito O número de multas por dirigir falando ao telefone aumentou 49% de janeiro a junho desse ano em relação ao mesmo período do ano passado em Porto Alegre De acordo com a IPTC as infrações por segurar o celular na direção aumentaram 64% e por manusear o aparelho 20% Uma atitude automática Sinal fecha o rosto mergulha na tela A multa pelo manuseio custa 293 reais e 7 pontos na carteira O falar do celular é uma infração média e hoje manusear o celular ou segurar o celular e utilizar o celular para outras funções é uma infração gravíssima e o que a gente percebe é que muitas pessoas ao parar o veículo na sinaleira ou num trânsito mais congestionado automaticamente pegam o celular para dar uma conferida em alguma coisa e isso é uma infração de trânsito está expondo as outras pessoas e ela mesmo há perigo Conforme a Associação de Medicina do Tráfego o uso do celular é a terceira maior causa de mortes no trânsito no país A utilização traz riscos para motoristas e também para pedestres Um exemplo é o fone de ouvido conectado ao celular no bolso Uma cena comum que provoca distrações e conforme estudos tem aumentado o número de atropelamentos Duas pessoas estiverem desatentas a gente vai com certeza é uma fórmula muito perigosa então o PDS também é foco nas nossas ações de educação agora em agosto O prefeito Nelson Marquesan Júnior solicitou ao secretário de segurança do estado César Schimmer o envio de força policial para a retirada de servidores municipais de Porto Alegre do prédio da prefeitura Os manifestantes ocuparam o local por volta das 11 horas da manhã Eles pedem a abertura de uma mesa de negociações Em greve desde o dia 31 de julho a categoria protesta contra o parcelamento de salários e os projetos enviados pelo prefeito à Câmara de Vereadores Além disso alega que entregou uma pauta de reivindicações que inclui o pedido por reposição salarial mas até agora não foi recebida pela marcação Inúmeras vezes tentamos conversar com o prefeito abrir uma mesa de negociação infelizmente o prefeito não quer discutir com os servidores não dialoga conosco não dialoga com a Câmara porque solicitamos a Câmara de Vereadores também uma intermediação desse diálogo e o prefeito não deu retorno Então nós permaneceremos aqui até ter um compromisso do governo de abertura de uma mesa de negociação A ocupação ocorre um dia depois da Câmara aprovar o projeto de previdência complementar criticado pelos servidores Nas escadas na entrada e em frente ao prédio os manifestantes aguardaram a tarde toda por uma definição que não veio Depois de horas de reunião entre sindicato brigada militar guarda municipal vereadores e secretária de segurança do município nenhuma solução foi encontrada O sindicato dos municipários diz que os manifestantes devem permanecer no prédio até que a negociação seja iniciada do município do município do município Dona Clotilde tem 80 anos De uns anos pra cá começou a ter dificuldade para ler e assistir televisão parecia até que o mundo estava embaçado ela estava com catarata e teve que operar os dois olhos De longe eu enxergo bem de perto também tá ótimo tá ótimo depois da cirurgia A catarata tira a transparência do cristalino uma lente natural do olho O cristalino permite que os raios de luz alcancem a retina para formar a imagem A visão fica embaçada e em alguns casos não dá pra enxergar nada O diagnóstico é feito por oftalmologista Os idosos são as principais vítimas da catarata Com o aumento da expectativa de vida cada vez mais pessoas têm tido a doença Em torno de 73 74% das pessoas acima de 65 anos já estão com a catarata Não tem como impedir o desenvolvimento da catarata já que é uma doença tipicamente do envelhecimento Por outro lado a boa notícia é que ela tem cura Para voltar a enxergar bem é preciso passar por uma cirurgia O médico troca o cristalino do paciente por uma lente artificial O procedimento demora menos de 20 minutos No ano passado quase meio milhão de pessoas operaram de catarata pelo SUS Um aumento de mais de 70% em comparação com 2008 Realmente melhora não só a questão visual mas a questão psicológica a questão de interação com a família a expectativa de vida a qualidade de vida o contraste o que ele consegue fazer É muito gratificante para o médico participar dessa conquista do paciente na RCP você acompanha séries de sucesso no mundo todo e uma programação regional com muita informação Os maiores clássicos da TV Uma paródia sobre um grupo de prisioneiros durante a segunda guerra mundial Guerra, sombra e água fresca Um casal típico americano com um detalhe Ela tem o poder de fazer mágicas A feiticeira Aqui na RCP você tem as melhores séries e programação local e programação local de qualidade RCP Rede Comunidade de Televisão Canoas Canoas está cada vez mais segura Desde janeiro de 2017 houve queda nas mortes violentas no roubo e furto de veículos Operações integradas Guarda Municipal Armada e a compra de 45 novas viaturas pela Prefeitura de Canoas contribuíram também para o município estar há 17 meses sem latrocínios A Prefeitura de Canoas irá investir muito mais em segurança Prefeitura de Canoas Criar Construir e viver Música 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 Foi por isso que eu voltei pra casa para salvar vocês Música 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 Eu fiquei 33 anos sem estudar Eu fiquei 33 anos sem estudar Fiquei 33 anos sem estudar Eu não sabia ler Eu sei só ler, mas não sei escrever Para pegar um trem e um ônibus era complicado Para ler uma placa tinha que estar perguntando Hoje eu consigo, escrevo palavras, nomes dos meus filhos que eu não sabia fazer Eu disse para a professora, a primeira carta foi ser para ela Amando, estou adorando, com a professora Aline nem se fala Uma pessoa maravilhosa, que é uma pessoa maravilhosa, que incentiva, que incentiva, dá força para a gente Nós tentamos fazer uma aula assim mais leve Então a gente conversa muito, eles trazem os problemas do dia a dia Vários dão opinião Alguns chegam depois do trabalho, chegam mais tarde, então não tem problema Alguns tem que sair mais cedo porque eles tem trabalho depois Então é tudo bem flexível Estou gostando muito e pretendo ir em frente Hoje eu vejo que isso aqui é tudo para mim É muito lindo ensinar um adulto Ele é mais sofrido porque ele passou por coisas na vida que não pôde estudar Então é muito lindo ver um adulto aprender A primeira vez que eu consegui ler uma palavra foi eu vindo no trem E aí comecei a vir de lá para cá, comecei a olhar nas placas e comecei a ler E aí falei para o meu cunhado, olha cunhado, nós estamos em tal estação Ele olhava aqui, ele sabe, é isso mesmo Eu disse, olha só que legal E aí vim, agora é tal estação, é isso mesmo Não tem porque nós desistir, sabe Claro que a gente tem umas dificuldades, né Mas é muito ótimo aqui, eu adoro, eu amo de paixão E se hoje puder um conselho a toda pessoa Se puder voltar a estudar, cara, volta porque é bom, cara É bom, faz uma falta e quando tu está estudando Parece que te completa, sabe Parece que é algo a mais na tua vida Ai eu diria, venham estudar, venham aqui nos conhecer Vocês vão gostar muito, vão se divertir, vão aprender e trocar muitas experiências E aí 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 E aí